E aí tem gente que fica chateada comigo porque eu xingo, teve uns caras dizendo que como é que você xinga as pessoas que tem MT-03 de babaca, de trouxa, é muita gente sensível dessa geração, eu sou de uma geração que tomava chinelada, que tomava o que minha mãe achasse no chão ela jogava em mim, tomava porrada de cabo de vassoura, de chinelo, se eu chegasse em casa apanhado, eu não tô dizendo que isso é o certo não, eu não bato nos meus filhos, nunca bati, nem no meu irmão Felipe. Que foi criado como filho, eu nunca toquei um dedo nele, nunca relei um dedo nele porque eu sou contra bater em criança e o meu irmão tem 11 anos de diferença, ele tem 30, 30 anos, nunca toquei um dedo nele e ele me trata como pai, mas eu venho de uma geração, eu tô com 41 anos, que acessibilidade pra certas coisas não dá. Então é muita gente sensível, tá uma geração meio, sabe, chata, que eu chamo os caras de trouxa, porque é trouxa mesmo, quem compra MT-03 pra mim é trouxa, a moto é linda, mas é engana bobo, é pegar bobo. Aí tem uns caras dizendo, eu não ligo pra combustível, é isso aí, eu quero performance, pô, show de bola, cara, se você tem dinheiro pra pagar combustível e quer ter performance, paga, fi. Mas a maioria dos brasileiros que compra MT-03 é um bando de ferrado que faz uma prestação de 48 vezes, 60 vezes, não tem dinheiro, pô. Aí fica, pô, tá muito caro a manutenção, pô, Xainha Marra tá cobrando muito caro a manutenção, você comprou uma moto dessa, você tá reclamando de manutenção? Uma moto que faz 20 km por litro, de 320 cilindradas, é um trouxa? Aí os caras, pô, você não pode chamar as pessoas de trouxa, você é muito agressivo. Cara, muda, por favor, se você não gosta, saia deste canal, coloque assim, denúncia, vai lá pro YouTube e fala, este produtor de conteúdo é um grosseiro. Essa geração é muito chata. Eu venho de uma geração, e é questão cultural, eu venho de uma geração que toma uma porrada pra não tomar porrada. Se eu chegasse em casa apanhado, eu apanhava. Ou dá ou desce, fi.